Música Querido Jesus, é mais uma manhã que celebramos a Tua ressurreição. Mais uma manhã que somos gratos por estarmos de pé, vivos, pela Tua mão sobre nós, Pai. E hoje nós queremos pedir que a Tua misericórdia continue nos alcançando. Que o Senhor não nos trate segundo os nossos erros, mas que o Senhor tenha misericórdia de nós. Atenta, Pai, para as nossas orações. Nos livra de nós mesmos, do ego, da arrogância, da ganância. Limpa os nossos corações, Pai. Colocamos as nossas vidas diante de Ti. E eu peço que o Senhor abençoe o dia de cada pessoa que ora comigo, glorificando o Teu nome, saciando a sede e a fome do Teu povo de justiça. Entra, Senhor, com providência. Oh, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, move os céus. E que essa pessoa que ora comigo hoje, ela seja abraçada pelo Teu Espírito, recebendo paz e calma para a sua alma. Que esse mês de outubro que se inicia, seja um mês diferente na vida dela. Eu a abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.